Mercadinho do Bebê, aqui a mamãe monta o enxoval completo, vai levar o kit, tem também o kit pra saída da maternidade, não tem? 31 anos vendendo barato, faça seu enxoval e pague pelo preço de atacado. Muito bom, tem macacões, tem as mantas, tem os cobertores, tem os kits aqui, olha só cada um gente, mais lindo que o outro, bordado. Olha só quantas opções, tem um outro aqui de lésia, inclusive se você quer algo mais sofisticado, eles tem aqui no Mercadinho do Bebê. Tem muita opção bonita, né? Olha só aqui esse kit. Gente, olha só, tem o Moisés, tem o saquinho do bebê, tem tudo pra você decorar o quarto também, as roupinhas com preço bom, carrinhos, olha só quanta opção. E preço bom a gente começa aqui, não é? Exatamente. Quanto, o body ou a camisetinha? Body, camiseta, R$ 1,80. R$ 1,80? Esse caneladinho também? R$ 1,80. R$ 1,80? Olha quantas cores, olha só que lindo, gente, R$ 1,80 é muito baratinho. Macacão soft, preço de promoção R$ 6,50. R$ 6,50, macacão de soft, é pra lembrar que tá chegando o inverno aí, né? Exatamente, macacão esponja com capuz R$ 2,95. R$ 2,95, esponja com capuz, são várias cores aqui, ó. Milhares de preços de macacão de plush, toda a linha de shopping nós temos aqui pelo preço de atacado. Aqui são as novidades do Mercadinho do Bebê. E esse kit? Temos promoção do ano, kit 8 peças, R$ 28,00, a partir de R$ 28,00. Então a partir de R$ 28,00 que seria esse aqui, né? Exatamente. Fora isso, tem cadeirão pro carro, tem carrinho, tem tudo que você precisa pra montar o choval completo do Bebê, Mercadinho do Bebê. Deixa eu trocar de lado com o senhor aqui, segunda a sexta, das 8h30 até as 18h, sábado até 16h e 21h de abril vai abrir, não vai? Exatamente, a loja fica na Rua Domingos Paiva 270, ao lado da Estação Metro Brás, saída Rua Domingos Paiva, 50 metros, tá dentro da loja. E tem estacionamento ao lado, viu gente? Rua Maria Marculina 248 Brás, o telefone é 278-9749. Não dá pra perder, Mercadinho do Bebê com muitas opções. E a 20h vamos trabalhar, o kit aberto. Mercadinho do Bebê, vem pra cá.